Olá amigo, amiga, cidadão, cidadã, servidor e servidora, que é o Chico Veterinário e agora sim prestes a concorrer às eleições municipais de Mariana, agora já como candidato a prefeito pelo Partido Rei de Sustentabilidade. Pretendemos fazer uma inovação na gestão pública de Mariana. Sou, aqui é o professor Luiz, eu sou candidato a vice-prefeito na chapa do Rede, junto com o prefeito Chico Veterinário. Somos igual a vocês, nós temos sofrimento na educação, na saúde, no transporte, geração de emprego, nós colocamos o nosso nome porque nós somos igual a você. Então se você acredita que alguém como você possa fazer uma mudança, somos nós, esse espelho, reflexo da sociedade que teve pessoas que não fizeram nada, estiveram por lá, diante da prefeitura e nada fizeram em prol de você, da sua família, das pessoas que compõem a sociedade, a população de Mariana. Tiraduras é por quê? Porque como cidadão, eu sou usuário do serviço de transporte, preciso também da saúde e a gente vê a precariedade que tanto eu como minha família temos a dificuldade, questão da água e coisa. E como servidor, também nunca fomos respeitados e eu gostaria de ser respeitado. Nessa circunstância de mudança, é mudança radical que o Rede vai fazer. Vamos prometer não, vamos fazer. O Rede faz, porque são pessoas honestas que quando estiver em delegacia foram para ajudar companheiros, não para prestar depoimento e serem acusados de improbidade ou de fraude, qualquer outra irregularidade. Somos pessoas igual a você, honestas. Então, pessoal, uma mudança que vai realmente fundamentar uma alteração profunda, como disse o nosso amigo João, radical é o Partido Rede. Chico Veterinário e Professor Luiz, juntos somos mais fortes. Acompanhe nossa programação, nossas propostas, porque nós temos sim soluções para a Mariana. Obrigado. Acredite que possamos mudar, juntos.